As mulheres grávidas de baixa renda que recebem o Bolsa Família estão fazendo o pré-natal mais cedo. Desde a criação do auxílio específico para gestantes em 2011, o acompanhamento médico nos primeiros três meses de gravidez aumentou em 60%. As informações são do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O benefício do governo federal é um adicional de R$ 35,00 mensais pago às gestantes do programa Bolsa Família. A complementação de renda é concedida por nove meses consecutivos. A identificação da grávida é realizada no sistema Bolsa Família na Saúde. Para receber o benefício, a gestante deve ir às consultas e fazer os exames de pré-natal pelo SUS, Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde aponta que o pré-natal deve ser iniciado de preferência nos três primeiros meses da gestação. O objetivo é diminuir os riscos à saúde materna e do bebê. O maior aumento foi registrado na região Nordeste. E em março deste ano, o benefício foi pago a mais de 315 mil gestantes no programa de complementação de renda. Para saber mais sobre o benefício para a gestante, ligue de graça para 0800 707 2003 ou acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.